Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Você é da família Encontro com Cristo? Por isso, é o convidado especial do nosso grande louvor Encontro com Cristo. Um dia de louvor, adoração e cura. Dia 15 de setembro, ginásio municipal de Itapecirica da Serra, Avenida Dona Anila, Rua da Delegacia, com o tema Revestivos da Armadura de Deus. Venha viver um dia de milagres na presença de Jesus. Presença confirmada, Fraternidade São João Paulo II, colo de Deus. Eu, Padre Alberto Gambarini, Padre Ailton Fernandes, Padre Rodolfo Camarota e Ironi Espuldaro. Não perca! Traga sua família e amigos, forme uma caravana e inscreva no nosso site encontrocomcristo.com.br. Um dia especial que você não pode perder. Deus me inspirou a oferecer a você a semana do precioso sangue de Deus. O tema de hoje, Eucaristia, fonte do precioso sangue de Jesus. Se você quiser rever este programa, entre na TV Encontro com Cristo no YouTube. Se você não está inscrito, clique no sininho e coloque um like. São Gaspar del Búfalo disse, O sangue de Jesus é um oceano de misericórdia que limpa, cura e salva. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Se queremos ser mergulhados no poder do precioso sangue de Jesus, o meio por excelência é a Eucaristia. Na última ceia, Jesus tomou o cálice e disse, como lemos em Mateus 26, 28, Isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Por estas palavras, Jesus está nos ensinando que não se trata a Eucaristia de uma lembrança ou símbolo, mas acontece uma realidade espiritual poderosa em nossa vida. O sangue de Jesus, dado na Eucaristia, é uma fonte contínua de perdão e purificação. Cada vez que nos aproximamos do altar para receber a Eucaristia, para receber a comunhão, somos espiritualmente renovados e purificados dos nossos pecados. Este sacramento nos lembra que, embora sejamos imperfeitos, o sacrifício de Cristo nos torna limpos e aceitáveis diante de Deus. A Eucaristia é um meio pelo qual recebemos a graça divina, que nos fortalece para podermos viver em santidade, Participar da Eucaristia também nos conecta profundamente com Jesus. Ao comungar, recebemos a presença real de Cristo em nossa vida. Repare que dom, que presente nos é oferecido. Este encontro íntimo com Jesus nos traz paz, consolo, força, bênção. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos lembrar que Jesus está sempre conosco, oferecendo seu amor e apoio. Sim, o sangue de Cristo nos dá a confiança de que nunca estamos sozinhos. Para se apropriar do poder do sangue de Jesus na Eucaristia, é essencial participar dela com fé, com reverência. Devemos preparar nosso coração, confessar nossos pecados e nos aproximar do altar com humildade e gratidão. Durante a comunhão, devemos abrir nosso coração para receber a graça e a transformação que o sangue de Cristo oferece. Após a celebração, somos chamados a viver de acordo com esta graça, sendo testemunhas do amor e da redenção que Jesus no mundo dá a cada um que se aproxima dele com toda a confiança. Aprenda a receber a Eucaristia, tendo esta consciência. Estou recebendo Jesus. Abra o seu coração para Ele, falando das suas necessidades. Agradeça, adore esta presença e você verá milagres acontecendo. Rezemos. Espere um instante, preciso da sua atenção para perguntar, Por que é que você assiste o programa Encontro com Cristo? Com certeza, porque Ele faz bem para você, você tem recebido bênçãos. Eu peço, ajude-me a mantê-lo no ar, associando-se ao nosso programa, recebendo a minha cartinha mensal. É muito simples, é muito fácil. Você ajuda com o quanto pode, ligando somente para este telefone. 0 operadora 11 4667 4353 4667 4353 Das 8 da manhã às 18 horas Com a cartinha mensal, você tem o código de barras, usa o aplicativo do seu banco no celular, sem sair de casa, ou você pode contribuir nas casas lotéricas ou em um banco. Muito obrigado a você, que vai se associar, que já colabora. Tenho a certeza, bênçãos vão continuar. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas desempregadas no nosso querido Brasil, quantas pessoas necessitando de um novo emprego. Este é o pedido que nós vamos fazer a Deus, junto com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, Rezando as três Avemarias na sua capela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, que você possa colocar a mão no seu coração. Eu vou abençoar esta água, mas também você, para que se abra a porta de um novo emprego. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu estendo as minhas mãos sobre esta água e sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente aqueles que estão desempregados ou têm parentes nesta situação. Derrama a tua bênção sobre esta água e sobre estas pessoas para que se abra a porta de um novo emprego. Amém. Beba um pouco desta água e dê também para um parente seu. Receba a bênção do trabalho que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, Deus abençoe para que você possa, no seu trabalho, ser próspero e se estiver desempregado, possa se abrir a porta de um novo emprego. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Livro Batalha Espiritual Nem todos acreditam que o mal existe. As batalhas espirituais são uma realidade, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais que habitam a região celeste. Você quer entender o que é batalha espiritual? E o mais importante, como vencê-la? Leia o livro Batalha Espiritual, que há muitos anos tem ajudado as pessoas a vencerem as mentiras do demônio. Adquira o livro Batalha Espiritual do Padre Alberto Gambarini em nossa loja virtual, lojaencontrocomcristo.com.br ou pelo telefone 011-4667-4353 e também nas melhores livrarias. Aqui é seu lugar Junto com Cristo